O maranhense tem investido mais no próprio negócio Aproveitando o cenário favorável, muita gente tem arregaçado as mangas e formalizado as empresas No mês de maio, por exemplo, de acordo com a Junta Comercial do Maranhão Foram registrados 4.796 negócios do estado Um crescimento de 18% em relação ao mês anterior Que registrou 4.051 novas empresas Mais de 22 mil empresas foram formalizadas nos primeiros 5 meses de 2022 no Maranhão As atividades mais procuradas foram de venda de roupas, mercados de bairros, restaurantes e comércio de bebidas Programas como o Mais Renda, que incentiva aquele pequeno empreendedor E a participação do governo do estado em feiras através da Secretaria da Indústria e Comércio Como co-realizadora dessas feiras tem sido fundamentais para que haja essa movimentação na economia maranhense E com isso gerando resultados positivos que implicam na maior geração de empregos e de renda O marceneiro Jorge foi um desses que aproveitou a oportunidade e abriu a empresa no ramo de uma ovelaria Depois de passar mais de 5 anos na informalidade Fornece até mesmo um leque bem amplo em relação à nota fiscal A grandes outras empresas maiores que procuram essa formalidade Então isso me favorece nesse ramo A fisioterapeuta continua nos atendimentos dos pacientes Mas pensava em ter um negócio próprio e investiu no ramo de oficina de veículos Ela atende todos os públicos, mas as mulheres lideram a lista de clientes E eu queria abrir uma oficina, o meu objetivo é fazer com que você venha ao meu espaço Você sabendo que eu sou uma gestora mulher e que você se sinta segura nesse ambiente Tendo a certeza de que tudo que o mecânico vai solicitar para que seja trocado no seu carro é o que você realmente precisa Quando questionado sobre as expectativas, o otimismo prevalece De modo geral é caminhar para frente, aproveitar o mercado que está agora Já era impulsionado, já estava impulsionado Então com isso nós estamos caminhando, acreditando que vai continuar nessa mesma proporção de velocidade Eu pretendo me fixar no mercado, eu pretendo que a minha empresa seja padrão Que ela seja uma empresa que você livre, eu preciso de uma oficina mecânica Eu vou lá na oficina da Emanuele